Olá, meus amores. Bem-vindo a mais um novo vídeo. Bem-vindo ao nosso canal. Você que está chegando, bem-vindo, amor, e ao nosso canal. Bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui fala em Deus, amor, superação, família. Amo falar, meus amores, em superação. Eu sou uma superação. Graças a Deus, né? Deus é lindo, é maravilhoso, é tremendo. Como você está hoje? Está bem? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar bem, tá? Porque Deus, nosso Senhor, cuidará de você, te carregará no colo hoje. Todos os dias de sua vida, amém? Aqui fala em Deus, meus amores, porque Deus é tudo, né? Na nossa vida. Para mim, a minha experiência que eu tenho com Deus é tremenda, maravilhosa, meus amores. Eu costumo dizer que Deus, para a minha vida, é o ar que eu respiro, né? O ar que eu respiro. É Ele que me fortalece, que me sustenta, que me dá força para vencer, para vencer, né? Para, e me dá, e realiza todos os meus sonhos, os meus projetos. E também estará realizando todos os seus sonhos e projetos, amém? Hoje o assunto do nosso canal, meus amores, hoje o assunto é Reprantando Calandium, ou Tinheirão, né? Tinheirão. Mini, Mini Calandium, né? Mini. Hoje nós vamos estar falando sobre o Mini, vamos estar reprantando, falando um pouco sobre isso, tá? Amo estar com você. Para mim, todo dia, quando Deus me presenteia, Deus está aqui. Falar, Senhor, mais um dia que eu estou juntamente com meus amores. Você aí, eu aqui, amores, conectada ao nosso coração. Amém? E assim, amores, ó. Ó como ela está, né? Tudo sobre ela vai estar na descrição, tá bem? Está na descrição sobre substrato, tá? Sobre substrato aqui, ó. Eu usei, hoje, para o reprante, eu estou usando aqui, são... Eu usei, usei palha de café, terra de jardim, terra comum, né? Palha de café e substrato pronto, coloquei um pouco para o prantio. Aqui eu fiz um mix, tá? Um mix de carvão, folha, folha, de tudo aqui, tá? Tem casca de ovo, tem tudo. Eu fiz um mix, coloquei palha de café, casca de café. Mas se você não tem, amores, usa, amor, e o que você tem aí disponível na sua mão, tá? Eu reprantei, eu fiz assim um mix, né? Que eu faço um mix, que esse mix aqui, na realidade, eu posso colocar, né? É um substrato assim, que dá para todas as plantas, assim. Tem planta como Calandium, todas as plantas, até na samambaia eu coloco isso aqui, tá? Ela é uma planta que ela gosta de umidade, mas não enxacamento, tá? E aqui, amores, ó, fui tirar, saiu o bubo. Ela é uma planta bubosa, ó. Saiu o bubozinhos, depois eu vou estar plantando, tá? Ó, quando eu peguei aqui, ó, né? Você tem que tirar assim, para que ela saia assim, ó, com o bubo. Porque ela, essa aqui, ó, o bubozinho dela é bem delicado, porque ela é uma planta, é uma planta mini, né? Então, ela também, o bubo dela é bem delicadinho, ó, tá? Bem delicadinho. Amores, eu preciso fazer isso aqui, ó, né? Hoje aqui, é reprante, reprantando o Calandium mini, né? Ela é bem delicada, ela vai bem em sol, direto, e meia sombra, amores. Tá? Ó, ela tá bem, né? Ela tá bem aqui, ó, bem embaraçada. Aí eu vou tá cortando aqui, ó, tá? E posso deixar assim, ó, posso deixar assim. Se você quiser também, você pode tá, você pode tá cortando todas as folhas. Tá a opção sua. Ela brota novamente, né? Tirando aqui o bubo. Depois eu vou tá plantando. Você pode plantar só os bubo, porque ela é buba, é bubosa, né? Então, você pode tá plantando somente o bubo, você pode tá plantando ela com as folhas. Assim, ó, né? Com as folhas, tá? Ó. Ó, saindo bastante, bastante filhote aqui. Ela tá bem próspera. Essa nossa planta, olha como ela tá linda, ó. Né? Tira um pouco, amor, isso aqui do excesso da nossa... Da nossa... Da nossa raiz. Né? Esse mix aqui, amor, é maravilhoso. Você pode tá plantando. Quase toda planta aqui. Tá? Ó, ela tá com a folha bem pesada, né, ó. Tá com a folha bem pesada. Mas não tem problema, tá? Conforme ela vai brotando, eu vou tirando depois. Conforme ela vai brotando, eu vou retirando a folha. Né? Que isso aqui acontece mesmo, viu? Quando nós estamos plantando, né? Qualquer planta que você planta, ela passa por um processo, né? Por isso, sempre eu costumo dizer aos meus amores que quando você compra a sua planta, traz pra casa, espera pelo menos 20, uns 15, 20 dias, uma, duas semanas, pra poder tá replantando, tá? Porque ela passa por um período de adaptação de substrato, de local, né? Então, eu deixo ela passar por um período de adaptação do local, né? Posso, e depois passo para o substrato. Aí, amores, ó, pode deixar ela só assim, tá? Você pode podar todas as folhas, se você quiser. Ó, tá? Todas as folhas, pode plantar assim, né? Ó, tá? Eu vou, vou esperar ela se adaptar. Você pode pegar assim, ó, tá? Elas tá tão bonitinhas as folhas, né? Mas pode, ó, você pode, tá, ó, pegar assim e podar tudo, se você queira. Se você quiser só assim um pouco, pode podar todas só, tá? Ó, deixar assim, que o importante, o que vai acontecer aqui, não é as folhas, sim o bulbo que está aqui no substrato, né? Pode deixar assim, assim, né? E esses aqui, depois eu continuo aqui, tá, amores? Prantando. E é isso que eu tenho para compartilhar com você hoje. Espero que você tenha amado, amores, tenha amado, gostado. Se você gostou, dá seu joinha, que esse seu joinha é muito importante para o nosso vídeo. E você, amores, que ainda não é inscrito, amores, inscreva no canal, inscreva-se. Dá, dá seu joinha, inscreva no canal e toque o sininho, que assim que eu estiver postando vídeo novo, né? Se você tiver novo vídeo no nosso canal, o YouTube manda notificação para você, tá bom? E tudo de mais lindo, queridos, querida, na sua vida. Tudo. Deus realiza seus sonhos, seus projetos de vida. Abençoa você espiritualmente, financeiramente. Hoje, sempre de sua vida. Que tudo, tudo, tudo se realize em sua vida, amém? Beijo no coração e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.